Olha Augusto, a sabedoria popular diz que amor não tem idade. E pra mais de um milhão de brasileiros esse ditado faz sentido sim. É, não tem mesmo. Esse é o número de pessoas com mais de 60 anos que namoram em todo o país. Amanda, nesse dia dos namorados, o repórter Luciano Júnior conta a história de uma dessas pessoas. Nós estamos na zona sul de São Paulo, casa 141, região de Santo Amaro, e aqui moram a Seu Benedito e a Dona Sílvia. Perguntar pra eles, né? Porque eles têm respostas pra gente. Tem alguém aí? Opa, meu Deus. Olha o Seu Benedito aqui. Tudo bem? Como é que tá? Graças a Deus. Dona Sílvia. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Posso entrar? Parece que vocês têm uma história legal pra contar. Tem uma história muito boa, mas podem. Então vamos lá, vamos lá, vamos conhecer aqui a casa do Seu Benedito e a Dona Sílvia. Foi na rua onde eles moram que tudo começou. Ele passava e a gente ficava conversando. Ele, assim, tipo, jogando umas palavras. Eu não quero nada. É. Em todo o Brasil, 20 milhões de pessoas estão namorando. Destas, 1 milhão e 100 mil têm mais de 60 anos. São pessoas como Seu Benedito, que redescobriram o amor quando menos esperavam. A cabeça da gente tem que ser jovem. Sabe, não é porque eu tô com 68 anos que eu vou me pôr que eu sou um velho caído. Não. Hoje em dia é bastante comum você pensar que na terceira idade você pode ter uma vida sexual e afetiva viva e saudável. Seu Benedito é romântico. Fez questão de dançar ao som da música que marcou o relacionamento. A data de hoje é especial e pede surpresas. E aí, Seu Benedito, qual a sua pra noite de hoje? É um perfume. Amém.